Então, gente, então vamos acelerar aí pra dar uma corridinha, porque a gente está atrasadese, ó. Vamos lá, gente, vamos lá. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu tava lendo aí, olha, eu tenho uma certa dificuldade, inclusive, pra ler o nome dela. Como é que eu leio o nome dessa mulher? Qual? Ah, sim. É a Flor Delis. Flor Delis. É, mas eu sempre leio Flor Delis. Não tem problema. Essa Flor Delis. Ela se flordeu. Ela se flordeu. Tanto faz agora, lendo o que quiser, porque nem merece que a gente se preocupe como é que tem que ler o nome correto dessa pessoa. E essa história chocou, viu? Essa história saiu em vários jornais, grandes jornais internacionais, como o The Guardian. Chocou, uma matéria imensa, mas chocante mesmo, né? Porque não sei, ela era o marido dela também, era o filho adotivo dela. Eu não sei, era... É uma confusão, né, gente? É uma... É uma história horrível. Eles têm 55 filhos adotivos. Parece que havia falanges dentro da casa. Filhos naturais contra filhos adotivos. Era um inferno. Quer dizer, o mundo de sonhos dessa família evangélica era um mundo... Era uma torre de Babel. Era uma autêntica torre de Babel. Relações todas tortas. Você imagina, Gina, que ela tentou matar o cara oito vezes e o cara não morria. O cara é pior do que gato. Resistiu a oito tentativas de assassinato. Que horror. E como é que ela tentava matar? Envenenando? É, arsênico. Tudo certo, né? Tentou de várias formas. É. Olha, e aí conseguiu, né? Deus não deixava ela se divorciar, né? Acho que era isso, né? É uma criminosa mesmo. É uma bandida, assassina, sabe? Não tem... É disputa de patrimônio. São outras coisas muito mais intrincadas, sabe? Muita sujeita. É. Enfim, gente de bem, né? Essa é a verdadeira gente de bem. Essa é a gente de bem. Saiu no The Guardian, um destaque. Saiu também no Der Spieger, por favor, Fê. Isso, olha lá. Relata bem. Deixa eu pegar aqui dois segundinhos. o Der Spieger, que aí eu traduzo aqui bonitinho pra vocês. Olha o comentário da Denise. Olha só que coisa grave. O mundo deve estar nos vendo como bárbaros. Será que é verdade? Eu imagino que essa sensação de incredulidade seja o sentimento dominante do mundo. Porque a gente aqui que tá acostumado com essa baixaria de país, de repente a gente vê essas notícias, a gente também tende a não acreditar. Entra na fase da negação. Porque o Brasil só produz aberrações ultimamente, né? Especialmente nessa área da política. né, Gina? Exato, exato. E o Der Spieger o primeiro destaque é que ela é uma política e que pediu aos seus próprios filhos para assassinarem o seu marido. Diz que um filho chegou a atirar no pai por causa disso. Uma parlamentar brasileira e pastora evangélica supostamente incitou um dos... alguns dos seus mais de 50 filhos a assassinar o seu marido. o promotor público do Rio de Janeiro, portanto, apresentou queixa contra Flordelis ou Flordelis do Santos na segunda-feira. O ato foi, portanto, percebido por uma... precedido por uma disputa familiar de poder e dinheiro em inúmeras tentativas de assassinato. Essa foi a notícia. Filho, vamos colocar a próxima, por favor? Sabe o que me chama a atenção aí, Gina? É o fato do cara nunca ter desconfiado que ele ia se flordelizar, entendeu? Que ele ia ser flordelizado. Será que não desconfiou, não? Depois de oito tentativas de assassinato que ele estava no sal com essa mulher maluca? É, não sabemos as condições, né? Não sabemos mesmo, né? Não está mais aí para contar. São as piores, com certeza. Não sabemos, mas que são as piores. É, mas aí não está mais aí para contar, né? O que ele passou. Então, essa foi uma outra notícia também que o Flávio Bolsonaro está com coronavírus que saiu em vários jornais do mundo. Esse daí é um da Alemanha e também saiu na França também com destaque. É uma grande revista. A França é a próxima. Fê, por favor. A França é uma grande revista... A França, não. Perdão. L'Express é uma grande revista francesa. Brasil, filho de senador o filho senador de Bolsonaro testou positivo o coronavírus, né? Aí fala também de vários escândalos que envolvem o Flávio Bolsonaro. Aí fala também da declaração dele. Eu me trato em casa com hidroxicloroquina e azitropimicina, um antibiótico, o tratamento o qual o seu pai tem promovido incansavelmente desde o início da pandemia, né? E aí fala também dos escândalos dele e tal. E a próxima, por favor, Fê. A próxima é... Exato. Essa daí eu achei bem interessante essa matéria, gente. Essa matéria também a francesa... O que você está indo, Fábio? Não, nada não. Não posso falar, não. Vai aí, Gina. Você é indiscreta, Gina. O que o professor estava aberto que falhou aqui. Não posso falar. É, sacanagem. Não, depois eu te conto. Assim, em público não dá, não. Desculpa. Ok, ok, ok. Brasil, por trás do combate ao coronavírus, há corrupção. La Tribune é um jornal francês e aborda tudo, uma série de casos em que, com a desculpa do coronavírus, aumentaram os preços, pagaram por base do pano. Então, essa pauta de controle, inclusive, né? Teve um Estado aqui, por exemplo, que eles falam. Ok, vamos lá. Segundo o país mais afetado pela pandemia no mundo, o Brasil deve enfrentar outro flagelo da corrupção que se aproveita da situação para prosperar. No total, 11 dos 27 Estados deste país federativo de 212 milhões de habitantes estão afetados por casos dessa natureza. Então, fala da corrupção dos Estados, ou seja, por exemplo, tem um... O hospital tem instalado em Duque de Caxias, na periferia do Rio, para a qual a enfermeira foi uma enfermeira que eles citam, né? A Ingrid dos Santos, e fala também que o salário e a indenização que ela deveria receber apareceu em seu registro um sinal, ou seja, até dos funcionários, eles atrasam os salários dos funcionários para embolsar essa grana. Então, esse jornal alerta para a corrupção também, que se aproveita do coronavírus, gente. O próximo, por favor, Fê. Olha aí, tem uma frase italiana aqui para você traduzir para nós, Gina. Gina, que não... Ai, colírio, porta-lhe o que há e ele... Albuio. É, seria quem não tem colírio usar... Óculos escuros. Seria óculos escuros, né? Seria isso. É isso aí. Nós aqui não temos óculos escuros, mas nós temos óculos de lentes grossas, porque a idade chegou... É uma adaptação aqui do nosso proberto, né? Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé come pão e osso duro. Então, gente, essa outra aí é da BBC, essa BBC pega o carnaval para falar de toda a crise econômica que está em torno ao coronavírus, né? O carnaval e vales, né? Vales coronavírus, ou seja, cupons coronavírus e as lutas econômicas do Brasil. Dizem que é o maior espetáculo da Terra para o Brasil. O carnaval é tudo. Embora o carnaval do Rio de Janeiro seja o mais famoso do Brasil, eles falam também do carnaval de São Paulo, de onde está, que é o carnaval de São Paulo, mas toda a indústria que está ao lado do carnaval, em torno ao carnaval, ou seja, as costureiras, os cenografistas e todas essas pessoas que acabam perdendo e perdendo muito, ficaram desempregadas, né? Com essa questão agora do coronavírus que não se sabe nem quando vai ter o próximo carnaval. E eles já teriam que estar se preparando e não vão poder se preparar e não sabem quando isso vai acontecer. A BBC dá destaque também para esse reino da Brasil, ou seja, essa coisa que o Bolsonaro está meio que enrascado, porque ele prometeu que ele está dando esses 600 reais, mas isso tem um peso enorme no orçamento público, né? Então, e agora, em compensação, retirar isso daí a popularidade dele pode cair. Então, a BBC traça desde o carnaval para amarrar tudo em cima da economia do Brasil. Agora... Gina, duas coisinhas. Olha só, o Paulo Henrique Oliveira está dizendo aqui, lembrando aqui, como o falso moralismo é deletério com esse comentário superpreciso dele. Podem me prender, mas vou falar, o homossexualismo não é de Deus, é de procedência maligna. Frase da intelectual e assassina e deputada federal Flor Delis. Ou seja, tentou cravar aí uma lacração e o que ela conseguiu com isso? Vai ser presa, sim, mas não é por esse motivo, não é porque ela acha que o homossexualismo é do inferno, é porque ela mesma é lá das profundezas do inferno. Ela, ela é isso que ela fala. E eu quero aproveitar aqui para agradecer a construtora V2, 50 mangos na nossa continha. Muito obrigado. Muito legal sua doação, muitíssimo obrigado. Não pediu nada para a gente, você está em crédito aqui, tá? Pode pedir, a gente faz para você. Boa. Boa, né, Gina? Boa. Ótima. Gina, Oi. Tem mais? Tem mais? A última, a ultimíssima, a última, a ultimíssima, que é a Al Jazeera, a Al Jazeera também é uma televisão do Catar, mas pegou a correspondente que eles têm no Brasil e ela fez uma matéria a respeito dos palavrões, dos insultos aos jornalistas. Então, a matéria é um vídeo, na verdade, né, o presidente Bolsonaro ataca jornalistas, atrega com a mídia, acabou, o presidente do Brasil mirou o jornalista por causa de um escândalo de corrupção. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tem atacado a mídia do país depois de histórias de escândalo de corrupção supostamente envolvendo seus filhos e esposa. Mas a popularidade dele está crescendo, né, e a gente já falou disso daí a respeito. Então, essa é a última. Muito bom. Daqui a pouquinho, não, 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 não se assuste, não, daqui a pouquinho a Gina está no tertúlia com a gente, tá? Tadeu, eu vou te enviar, só se for para dar uma passada, vou te enviar um WhatsApp e aí a gente começa. Tá bom, não tem problema, é que a Gina está preparando coisas boas para a gente, não posso falar por enquanto, está pedindo dela, mas vai aparecer daqui a pouquinho na nossa programação aqui, né, Gina? É isso, então a gente vai conversar sobre isso, mas a gente tem que mesmo conversar, tá bom, Fábio? Tá bom. Tchau.